Hoje eu vou lhe mostrar todas as funções que seu canal pode ter Sim, funções inclusive que você já pode ter direito e você nem sabe O YouTube tem várias métricas, de acordo com o número de horas, de acordo com o número de inscritos De acordo com o tempo de plataforma Tudo isso o YouTube vai te dando mais funções, vai te dando mais direito E você sabia que mesmo com zero inscrito você já tem direito a algumas funções? Vou lhe mostrar todas elas nesse vídeo Você está no canal do Mário Macias de YouTube Remarque Digital E eu vou falar tudo pra você sobre o YouTube hoje Tudo o que você precisa pra entender de como crescer no seu canal Como você ranquear o seu canal e como você aproveitar as funções pra poder ranquear Vamos começar com zero inscritos Você pra zero inscrito você já pode ter direito a fazer live Você pode ter direito a subir capa Inclusive reivindicar direitos de quando alguém copiar o seu vídeo Ou seja, reivindicar os seus direitos autorais Vamos pra tela do computador que eu vou lhe mostrar pra vocês na prática Entrar o pra zero inscrito, como eu falei, você tem direito Vou utilizar um outro canal que não seja o meu Porque tem algumas coisas que nós vamos poder fazer online, ao vivo, na hora com você Pra você aprender o passo a passo Então você vai vir no seu canal, vai vir em cima da sua foto, do símbolo do seu canal Vai clicar em YouTube Studio Já no YouTube Studio você vai procurar configurações Canal Qualificações para recursos Recurso padrão vai estar sempre ativado Que é enviar o conteúdo, criar playlist, além de adicionar colaboradores e novos vídeos Então você tem direito com zero inscritos a isso tudo E aqui embaixo, tem aqui recursos que exige a verificação do meu telefone Aqui o meu já está ativado, você estaria aqui como qualificado Aí você vai clicar no qualificado E é colocar verificar o número do telefone, recursos padrões ativados Para acessar os recursos você precisa atender as requisitas a seguir Recursos padrões ativados e verificar o número do telefone O recurso padrão já está ativado Você iria colocar o número do seu telefone Você coloca o número do seu telefone E espera receber ou uma chamada de SMS ou uma ligação Ele te manda um código Você colocou esse código Você passa a ativar Com isso ativado, você mesmo com zero inscrito Você já passa a ter direito a Vídeos com mais de 15 minutos Miniaturas personalizadas Que são as capas dos seus vídeos Se não, o YouTube que vai escolher dentro do seu vídeo Um frame para colocar como capa, que não é legal Transmissão ao vivo, ou seja, fazer lives Você pode, com zero inscrito, um inscrito você já pode fazer lives E com testação do reivindicações do contendido Ou seja, dos direitos autorais Isso é se alguém pegar o seu vídeo Ou pegar um trecho do seu vídeo Repostar Você tem direito de falar Não, peraí, esse vídeo é meu Esse pedaço desse vídeo é meu Essa falha é minha Eu quero que ele retire do canal Ou se o repórter é minha Então você tem direito a isso Desde primeiro com zero inscrito Basta você ativar a função através do seu telefone Após você ter habilitado seu telefone Você já garantiu as quatro funções anteriores Que nós falamos Mas você também tem a segurança em duas etapas Ou conferência em duas etapas Há um tempo atrás Isso era opcional Era uma questão de segurança própria Você optava para a Lucinha pelo não Mas pelo que eu estou vendo O YouTube está mudando e obrigando você A ter essa segurança em duas etapas Inclusive para poder monetizar Parece que daqui em diante O YouTube não irá monetizar Mais canais que não tiverem segurança em duas etapas Não sei se agora, se é mês que vem Se daqui a três meses Mas está bem em trânsito Uma forte corrente para isso Só poder monetizar Se você tiver a segurança em duas etapas Você vai Se você abrir o seu canal Em outro dispositivo No celular Que não esteja cadastrado ainda Ou em outro computador Você vai receber uma mensagem No seu celular Dizendo se é você mesmo ou não Para confirmar em duas etapas Se é você ou se é alguém Tentando hackear o seu canal Então a verificação em duas etapas é isso Hoje opcional Futuramente Obrigatório Tem que ter o número do telefone De registrado no YouTube Como você teve agora para liberar Esses acessos com zero inscritos Então beleza Já estou seguro em duas etapas Já posso fazer uma Uma tab e meio da minha personalizada Já posso ter vídeo de mais 15 minutos Mas e o short também? O short também é com zero inscritos Você já entra fazendo short Se você quiser Mas se você vale a pena Ou não vale a pena fazer short Isso é motivo para outro vídeo Para esse eu te garanto Você pode fazer short Inclusive Você pode ser remunerado pelo short Sim, com zero inscritos Você pode ter short E futuramente Quem sabe Você pode ser monetizado pelo short Como eu fiz nesse vídeo aqui Esse vídeo aqui em cima Não sei se está aqui ou aqui Eu explico direitinho Como você pode ser monetizado pelo short Menos com menos de mil inscritos E eu continuei botando vídeo Estou empolgado Mas cheguei a ser inscrito E agora? Agora você também tem um prêmiozinho Você vai poder configurar o seu canal O nome do seu canal Você vai poder trocar o URL do seu canal Você sabe que o URL do seu canal Se você for ver hoje Ou seja, YW439x3 3x721-12 Fica 9-8 fica 1 Essa é a URL do seu canal Até é uma tabuada bonita Mas você tem o direito Depois de ser inscrito De repersonalizar Por exemplo A minha virou Youtube.com Barra C Barra Mário Massini Aí você vai falar Que C é esse? Esse C é do Youtube Não tem jeito Quando você personaliza da primeira vez Vai ser assim mesmo Vai ser youtube.com Barra C Barra o nome do seu canal E depois com o próprio André da Carruagem Vai ficar Youtube.com Barra o nome do seu canal Vamos ver isso na prática Então atingiu 6 inscritos Já chegou a 821 Eu ainda não personalizei o nome do canal Pra mostrar pra vocês Vou fazer na prática agora Personalizar canal Ser inscrito Dá direito Como eu falei É você largar a tabuada 3x9x7 3x7x21 Menos 12 Fica 9 Menos 8 Fica 1 E conseguir colocar o nome do seu canal Aí você vai vir aqui Tem Layout Brand Informações Básicas E aqui embaixo Informações Básicas URL do canal Este é o seu endereço de web padrão Ele inclui o ID exclusivo do canal Que são números e letras No fim do URL Saiba mais Só que agora eu já tenho direito Aqui embaixo Definir um URL personalizado Para o seu canal Porque já passou de ser Vou clicar Então eu já lhe dei a opção www.youtube.com Barra C Barra meu faroeste inesquecível Essa aqui é a opção dele Já é o nome do canal Mas se eu quiser acrescentar alguma coisa Eu vou clicar aqui embaixo E por exemplo botar Como ele fala Adicione letras ou números Então além do meu faroeste inesquecível Eu posso adicionar letras ou números Já gostei aqui Então agora o nome do meu canal É www.youtube.com Barra C Meu faroeste inesquecível Como falei em breve Você vai perder essa letra C Vai ficar meu faroeste inesquecível Publicar Confirme a URL personalizada Depois da URL personalizada For definida Não será permitido mudar Ou transferir o endereço da web Para um canal diferente Seu URL personalizado Está pronto para ser definido como Meu faroeste inesquecível É importante que você saiba O nome do seu canal Você vai definir agora E depois não muda mais Eu não vou mudar Gostei mesmo Para o meu faroeste inesquecível O nome do canal Tive a oportunidade De ter o endereço Com o nome do canal Às vezes bloqueia Às vezes você pode ter o nome do canal E aquele endereço Vai existir Para uma outra pessoa Mas tudo bem Não existe Vou dar um confirmar E agora publicar Para ele oficializar a sua URL Publicou Confirmou tudo certo Você vai vir aqui Copiar Para você confirmar Se está funcionando Vou colar ela aqui Para ver se ela está funcionando Colar Meu faroeste inesquecível Enter Olha Já perfeito Já funcionando A sua nova URL Pronto Agora Eu tenho minha URL personalizada Ih Mário Mas eu entreguei aquela URL A tabuada Que você cantou aí Para muita gente antes Será que eu vou perder Acesso deles não A URL antiga Ela é direcionada Para a nova Ela é direcionada Para o seu canal Não há alteração Nenhuma na antiga Fica muito apresentável Você entregar O seu link O seu URL O seu nome Ou o nome do seu canal Estou fazendo esse vídeo Em outubro de 2021 Na segunda quinzena de outubro Até dia 12 desse mês De 12 de outubro de 2021 Para você ter direito A aba comunidade Eram mil inscritos Mas não Agora baixou para 500 Ou seja Do 100 Seu próximo nível A ser atingido O número de inscritos Para ter funções liberadas É 500 Vamos mais uma vez Para a prática Para te mostrar Como usar E como acessar A aba comunidade Ela funciona para post Para chamada de ação Para seus vídeos Para enquete Então vamos voltar Para o computador Tem horas que você vai Estar me vendo inteiro Tem horas que vai estar No cantinho Mas é assim mesmo Porque eu gosto de mostrar Para vocês na prática Para não ficar nenhuma dúvida Porque as vezes eu fico Só falando, falando, falando Você tem que ficar anotando Você se perde alguma coisa Eu indo toda hora Na tela do computador É só você voltar um pouquinho Enquanto tiver alguma dúvida Aqui estava a comunidade Que eu acabei de falar Que passou acima de 500 inscritos Ela já foi ativada Vou mostrar para vocês O aviso Que foi há 4 dias atrás Porque eu ainda não tenho Mil inscritos Como passou a ser 500 Dia 12 de outubro Deixa eu ver se eu tenho Um aviso deles aqui Postagem da comunidade desbloqueada Dica para criadores de conteúdo Interaja com seus fãs Por meio de uma postagem GIFT ou enquete Há 4 dias atrás Então eu passei até Minha aba comunidade Liberada aqui também E aqui você pode Colocar uma imagem Colocar uma enquete Ou colocar um vídeo Como eu já falei Já fiz vídeo sobre isso Explicando exatamente Sobre a comunidade Vou deixar inclusive Aqui embaixo Na descrição Para vocês acompanharem Exatamente como utilizar A aba comunidade Acima de 500 inscritos Então está liberado Mais uma função Que é a minha aba comunidade Então como eu falei Na aba comunidade Você tem direito A botar post A botar vídeo A fazer uma chamada Linkando o seu vídeo E fazer enquetes Aproveite essa aba Eu dou um conselho Sempre que você não for postar vídeo Coloque algo na aba comunidade Às vezes falha Eu também falho Eu não sou assim Sempre certinho não Mas sempre que eu lembro Hoje não é dia de vídeo O que eu vou botar na comunidade Vou chamar para o vídeo de ontem Vou fazer uma enquete Está sempre em contato Com a sua audiência Com seus inscritos E não inscritos Para virar inscritos Agora vamos ao nosso objetivo Primeiro objetivo maior Ter mil inscritos E 4 mil horas de monetização Mas vamos por partes Nem sempre quando você consegue Os mil inscritos Você já tem as 4 mil horas De monetização E às vezes você consegue A monetização Com um vídeo Que pode estourar Viralizar E não conseguindo mil inscritos Mas então chegamos na hora Do mil inscritos E as 4 mil horas De monetização Todo mundo que acompanha O YouTube Que tem canal Sabe que esse é o objetivo Para faturar um din-din Do YouTube Monetizar Quando você chega a mil inscritos E o YouTube já te manda Um e-mail de satisfação Olha só Volta para mim Você já ganhou alguma coisa Com inscritos Pelo menos um e-mail Com parabéns Com caixinha surpresa Legal Você já atingiu uma etapa Que é o mil inscritos Faltam as 4 mil horas E isso não tem jeito 4 mil horas de monetização São 365 dias atrás Ou seja, um ano Ah, Mário Mas pô Hoje eu estou no dia 20 de outubro E meu 16 de outubro Do ano passado Já era Você perdeu Ele vai ser do 20 de outubro Do ano passado Ou 19 de outubro Do ano passado Para contar até hoje Então é exatamente 365 dias Ah, mas e o dia de Dezembro Dezembro da conta Mas quando você chegar Em janeiro desse ano Dezembro já não conta Então é o período De 365 dias Tem que ter 4 mil horas Daí de onde você monetizou Mil inscritos E essas 4 mil horas Você solicita Sua monetização Se você tiver tudo ok Para monetizar Como eu vou falar Também tem um vídeo Sobre isso aqui no canal De como monetizar As regras Para o YouTube Vai te analisar Vai ver se você Não infligiu as regras Se você não está Defamando ninguém Se você não está Copiando nada de ninguém Está tudo ok Você vai ser monetizado E 30 dias após Você começa a receber Caso você já tenha Somado 100 dólares O básico é 100 dólares De 30 dias após Então esse é o primeiro passo Para quem chegou A mil inscritos Mas tem outras coisas Que abrem Através da monetização também Então tudo que nós estamos Fazendo nesse vídeo Reparou que é Número de inscritos E mais horas visualizadas Mas principalmente Número de inscritos Então você está me acompanhando Até agora no canal Não é inscrito Se inscreva E ative o sino Para que ativar o sino Para estar sempre recebendo As notificações Quando eu fizer um vídeo Bacana Como é sobre o YouTube Mostrando para vocês As métricas todas Para nós atingirmos o objetivo E vamos continuar trabalhando Para atingir o objetivo maior 10 milhões de pessoas Está bom? Vamos lá Vamos trabalhar para isso Continuando Então se você atingiu Mil inscritos Se você atingiu As 4 mil horas Se o YouTube te aprovou Aí você tem que torcer Para ter anúncios Nos seus vídeos Tendo anúncios Nos seus vídeos Você começa a faturar Agora você monetizou Além do AdSense Você pode criar Clube de membros Uma área de membros Do seu canal Onde as pessoas Vão pagar uma mensalidade Para ter acesso Às informações exclusivas Suas Vídeos exclusivos Dicas exclusivas Ou seja Você vai ter mais uma fonte De lucro Através do seu canal Com a área de membros Criado especialmente Para você Estou aqui no canal Do meu amigo Zilza Carlos Do Cosmonauta Virtual Excelente canal Para quem gosta do tutorial Ele é muito bom Já está com mais de 60 mil inscritos Então ele tem direito Ao seja membro Quem quiser participar De ser membro Do canal dele É só clicar aqui Vai pagar uma taxa por mês Nível 1 Nível 2 Nível 3 Você escolhe seu nível Clica em seja membro Você vai passar A ter conteúdos exclusivos Do canal dele Você que é o dono do canal Como a gente está falando Na monetização Você vai passar A receber parte dos lucros De cada membro Do seu canal Vamos continuar aqui Vou pegar uma live dele Que ele vai me autorizar Ele não vai me dar strike Porque eu sei disso Então eu vou mostrar para vocês Durante a live dele Alguém se tornou membro Do canal dele Se tornando membro do canal Já apareceu aqui Bem-vindo ao Cosmonauta Nível 1 Então você clicou Naquele botão Você passa a ser membro do canal Ih, mas tem mais né Quando monetiza Tem um monte de coisas Tem Você vai ter direito A super chat Quando você estiver fazendo Uma live Uma estreia As pessoas podem doar Dinheiro para você Através do super chat O YouTube fica com uma parte Você fica com a outra Mais ou menos Quando acontece Com a distância da monetização Sempre que entrar dinheiro O YouTube fica com uma parte Você fica com a outra Então você está fazendo a live E as pessoas vão lá Doa 5 reais Doa 2 Doa 5 reais Doa o quanto quiser Tem o super chat E também tem O super stickers E aqui embaixo O que vocês estão vendo? Cifrão, carinha Essas coisas todas O cifrão É o super chat Para colaborar com o canal E aparece Para ele Dizendo Fulano de tal Deu tanto de super chat Ele também coloca aqui Um envia um pix Se você quiser Com QR Code Você pode dar 2 reais Mais ou mais O José Carlos Com a nota virtual Todo domingo Às 18h30 Ele avalia canal É essa live De avalia canal Vocês que estão começando agora Estão me acompanhando Por causa do seu canal novo Não percam não Vão lá na live dele Que é muito boa Meu canal mudou muito Eu fui avaliado por ele E o meu canal mudou muito Depois disso Inclusive Toda hora eu falo Tem um vídeo sobre isso aqui Mas eu tenho um vídeo Sobre a minha avaliação No canal Com a nota virtual Que foi avaliado por ele E pelo Anderson A outra vantagem Da monetização É que você pode Personalizar Os seus cards A tela final Esses cards Ficam aqui em cima Que vai aparecer um agora aqui E a sua tela final Com links do seu site Por exemplo Nisso o YouTube Permite que você leve As pessoas do seu canal Ao seu site E lá no site Você faz alguma coisa Para aprender a audiência dele Para vender alguma coisa E depois traz ele de volta Para o YouTube Para ele ver outros vídeos Então a partir Da monetização Você vai ter direito Aos links personalizados Na tela final E no card também Então hoje é permitido Você colocar vídeo Playlist Escreva Se já está lá Por isso que ele está apagado Botão do canal E você não tem direito A colocar um link Que leve para o seu site Que leve para a sua rede social A partir do momento Da monetização Você tem direito A colocar links Tanto lá na tela final Como aqui Agora aqui nos cards Nos cards você pode colocar Um vídeo Uma playlist Um canal Mas ainda não pode O link Aí link tem que passar Você é monetizado Aí você coloca aqui O mouse Ele vai dando aviso Participe do programa De parceria do YouTube Para adicionar Os cards de link Personalizados para você Vou botar uma playlist Aqui qualquer Só para dizer que coloquei Mas o link Eu não consigo ainda Então Depois de mil Vamos play de prata 100 mil não Calma Calma Tem um 10 mil antes Ué 10 mil O que faz 10 mil 10 mil libera o stories Do seu canal E tinha o YouTube Space Hoje não tem mais Ué mas eu já não tenho O shorts Não é igual não Shorts é uma coisa Stories é outra O stories do seu canal É igualzinho O stories do Instagram Igualzinho do Facebook Você vai criar stories E colocar lá Ele tem uma aba Separada dos shorts E uma aba Separada dos seus vídeos normais Você vai postar o stories Forma vertical Igual qualquer stories Do Instagram Do Facebook Forma vertical E com tempo determinado Ele não é igual o shorts O shorts é no máximo um minuto E tinha O YouTube Space Ou seja O estúdio do YouTube Físico né Tinha direito A visitar um deles Aqui no Brasil Era no Rio de Janeiro Mas dia 11 de fevereiro Desse ano O YouTube soltou uma nota Comunicando que Ele comunicou Dia 11 de fevereiro Que após 9 anos Quando inauguraram Suas instalações De todo mundo Não reabrirá mais As suas sedes Em Berlim Londres Los Angeles Nova York Paris Rio de Janeiro E Tóquio A companhia emitiu Em 11 de fevereiro Comunicado oficial Então com isso Ela comunicou Que no Brasil A partir de 11 de fevereiro Desse ano Estaria fechado A empresa está planejando Fazer uma forma híbrida Uma forma virtual Como eles mesmos dizem Mas a direita De conhecer fisicamente Acabou Momentaneamente Acredito ter acabado De vez Mas foi cancelado Juntou pandemia Juntou um monte de coisa O YouTube resolveu Acabar com os Tube Space No Rio de Janeiro Em forma física Antes de mostrar 100 mil É só lembrar Os stories funcionam Igualzinha a qualquer stories Para não ter a menor dúvida Se você sabe mexer no stories Está ganhando o Facebook Você vai saber mexer no stories YouTube E chegamos aos 100 mil Oh meu Deus Que felicidade É um sonho assim Eu acho que Qualquer pessoa que faz O canal no YouTube Ela tem um sonho Mais de 100 mil Do que um milhão É engraçado né O objetivo de ter Aquele player de prata Ter aquela plaquinha Receber aquela plaquinha Primeiro você tem que reivindicar Você chegou aos 100 mil Você vai solicitar ao YouTube A plaquinha Ele vai te mandar um e-mail Você vai responder as perguntas Para receber direitinho Na sua casa É o sonho de todos Mas junto com esse player de prata Vinha outras funções Não sei se no momento Que você vai estar vendo esse vídeo Vai existir essas funções sim Mas existia Um gerente especial Para sua conta Para algumas contas Do YouTube Não para todas Mas para algumas contas Tinha um gerente especial Eu não sei Estavam com as modificações Como o YouTube modifica muito É bem provável Como isso vem caindo já Já vem diminuindo Muitos canais Que tem um gerente Então é bem capaz De quando você estiver vendo Esse vídeo Não ter mais um gerente Vamos chegar no play de prata E chegando ao tão desejado 100 mil Você recebe seu player de prata Essa placa maravilhosa Que traz prestígio E dali em diante É um pulo para ir crescendo E além do play de prata Que é um luxo Uma coisa muito bonita Você tem direito A pedir a reivindicação Do seu canal Seu canal Depois do seu nome Vai aparecer Esse vezinho aqui Uma bolinha branca Você vê Produtinho Tem mais de 100 mil Vamos ver aqui O outro que tem Maicon Vai descendo Geli Todos esses aqui Foram ferramentas Todos esses Já ganharam seu príncipe De prata Já passaram De 100 mil E reivindicaram seu canal Daí em diante Continue trabalhando muito Continue sonhando Acreditando Vai chegar a um milhão De inscritos Vai receber outra placa Sonhar é tão importante Você vê o Marcos Mion Não sonhou tanto E não rezou tanto Para estar na Globo Porque onde ele está Na Globo Feliz da vida Se você ficou comigo Até agora nesse vídeo Muito obrigado E aguardo você no próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.